Música Mas como eu, triturou, deglutiu o meu, o meu Ela comeu meu coração de galinha no xinxin a de mim Ela comeu meu coração de leão naquele sonho medonho E ainda me disse que é assim que se faz um grande poeta Música Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo paté do mito da multidão Uma loura tem que comer seu coração, não Eu só quero ser o campeão da canção O ídolo paté do mito da multidão Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, no geriu O meu Mas ela não entendeu minha intenção Tragou, sorveu, degustou, no geriu O meu 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 Meu, 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 meu Legenda por Sônia Ruberti